O que aconteceria se você contratasse dois detetives para seguirem um ao outro? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle para vocês. Os temas de hoje, galera, foram Debaixo d'água e Alce. Eu espero que vocês curtam as minhas construções e lembrando que se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele joinha bacana desde baixo do vídeo, beleza? Legal, galera, o tema é viado, pessoal, viado sem piadinhas, tá pessoal? Olha, estamos falando do animal do Bambi, vamos fazer o Bambi então, eu estou achando, acho que vou pegar o Spruce Wood, fazer o Bambi de Spruce Wood. É, aí eu faço a galhada de outra cor, beleza, a gente pega aqui, olha só, dá para fazer uma parada legal, galera, aqui, é tipo a unhazinha dele, entendeu? Não, não precisa disso aqui não, pessoal, vou fazer uma parada mais simples, que se não, ferrou! Vou dar uns... Três blocos de espaço. Nossa, estou perdendo tempo, né, velho? Pensei fazer assim, ó, só para dar uma brincadeirinha. Boa. Não, está errado isso aqui. Não, está não. Ok, aí a gente vem aqui atrás. Tá bom isso aqui. Só para adiantar, já a gente faz assim, ó, pão, pão. Ok. Agora a gente vem aqui assim, por cima, sei lá. Hum, estou achando que vai acabar um não, viu, pessoal? Eu acho que eu fiz caca aqui. Eu fiz caca aqui, vou ter que arrumar isso aqui. Ficou bom não, estou perdendo tempo. Mas fazer o quê? Agora já foi, né, meu parceiro? Nossa, vai... Olha aí, estou quebrando esse trem. Ih, rapaz. Esse trem aqui vai dar ruim. Sei lá, mano, o que eu fiz? Eu estou inventando muita moda. E me dei mal. Fui inventar moda e olha no que deu. Nossa, velho. Olha essas... Nossa, mano. Está ridículo, bicho. Nossa, velho. E agora? Olha, isso aqui é uma caixa, velho. Será que se eu... Nossa, mano, está horrível. Fazer os animais que tem um corpo tipo de cavalo, assim, é muito difícil, velho. Acho que eu estou avacalhando, pessoal, mas... Se dane também. Agora foi. Agora eu fui. Sei lá, velho. Vou fazer aqui um rabo para ele. Fazer aqui, ó. Espera aí. Espera aí. Aqui, tá bom? Nossa, mano. Está muito feio esse pobre. Pobre, pobre animal. Opa. Vamos lá. Tentar fazer uma cabeça bonitinha para ele, pelo menos, né, galera? Acho que ele merece. Nossa, tamanho disso aqui, velho. Calma. Nossa, velho. Fazer um alce. Eu não sei se isso aqui é viado ou é alce. O deer. Eu não sei mesmo. Tá. Nossa, mas não está bonito mesmo, velho. Tá aparecendo. Tá aparecendo... É. Sei lá. Vou fazer assim mesmo. Um, dois, três. Quanto que eu botei? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pam, pam. Ok. Ok. É. Agora a gente vem aqui, ó. Nossa, alguém está mexendo com... Explosivos. Agora eu estou só brincando, galera. Ah, vou botar aqui um chão. O corpo dele ficou desproporcional. Ele tinha que ser mais espichado. Mas é tarde demais também, né, pessoal? Alguém está mexendo com TNT, velho. Vai ser o tema do cara fazer um monte de TNT. Estou até vendo. Aí, pessoal. É. Não ficou meio maravilhas, não. O corpo ficou bem desproporcional. Tinha que ser mais despichado isso aqui. Mas não está de todo ruim também, não. Dá para ser um cachorro com chifre. Também não dá para mudar mais, né, galera? Infelizmente. Vamos ver este. Ah, ele fez o cara caçando. Ah, ficou bom, vai. Esse estilo ficou horrível. Mas. Animal abuse. Abuso de animais. Esse cara estava mexendo com TNT? O que é isso? Ah, acho que ele tentou construir e depois desistiu. Vou dar um pupinho. Que eu sou legal. Nossa, o cara chorando. Ele não sabe fazer o tema. Aí fez um cara chorando. Sensacional, sensacional. Mano, não é porque você... Não é porque você escreveu o tema que você vai ganhar ponto, não, mano. Eu sempre falo isso. Ai, que maldade, épico. Muito bom, muito bom. Shush Legendary mereceu demais. Ficou muito bonitinho. Oh, esse aqui... Nossa, ficou muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Eurobar, você mandou muito bem. Este aqui também ficou bom. Simples e bom. Muito bom também. Belos chifres. Vamos usar um belos chifres. É, esse aqui não ficou bom, não. Vou dar um okzinho. Mas não ficou bom, não. Mais um que escreveu o tema. Vai levar um pupinho, né? Hã, hã. Beleza, galera. Ficamos em quarto lugar. Esse aqui ficou melhor mesmo, cara. Ficou muito bonitinho. O veado e os seus filhotinhos. Ficou muito legal. Galera, o tema é debaixo d'água. Vamos começar aqui fazendo um banco de areia, né? Mudando o chão pra areia. Aí que a gente vai vir assim, ó. Pode fazer uns... Uns bancos de areia aqui também. Pra dar relevo pro chão. Vamos lá. Boa. Fazer bem rápido aqui, galera. Ok. Vamos ir aqui agora do outro lado fazer mais um. Opa. Puxar aqui assim, ó. Boa. Aqui. Boa, 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 boa. Boa. Ok. Ok. Fazer uma aqui assim. Tá bom. Acho que tá bom. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou adicionar aqui o dirt e vou pegar essa plantinha aqui alta que ela parece planta marinha. A gente coloca aqui, coloca aqui. 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 Aê, boa. Põe aqui também. Boa. infelizmente, tem que colocar a terra, pessoal. Porque senão não dá pra botar a planta. Entendeu? Ok. Ok. Aí agora eu venho aqui e vou colocar também uns peixinhos simples. Peixinhos simples. A gente pode ir aqui, ó. Aqui, tá bom. Um, dois, três. Deixa eu ver aqui. 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 Coisa simples, tá vendo? Mas aqui eu posso... Não, pera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui. Isso. Aí eu venho aqui agora. Pam, 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 pam. Boa. Boa, boa, boa. Galera, aí a gente põe aqui custom schools. Preto. Ele fica bem legal. Simples também, como eu disse. A gente pode botar uns peixinhos aqui, ó. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não podia ter deixado isso aqui. Boa. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui, ó, também. Boa. E boa. Aí agora eu vou rapidão aqui fazer uns corais, cara. Dá pra fazer uns corais aqui, ó. Boa. Aí, tá vendo? Fica legal. Parece um dead bush, só que é azul e grandão, gigante, entendeu? Entendeu? Tá vendo? Fica legal. aí. Ó que legal. Fica bem interessante, galera. Cara, eu queria ter feito ainda um templinho aqui, assim, de baixo, com prismarine e tal. Ia ser legal se eu tivesse conseguido ter tempo pra isso. Não dá tempo, ó. Vou fazer só uma caixa aqui. Mas vai ficar esquisito. Vai ter sentido ainda, entendeu? Então deixa assim mesmo. Ó, deixa assim. Vai. Tá bom, pessoal. Tá aí o nosso fundo do mar. É, ficou mais ou menos, mas tudo bem. Vambora. Pupinho, né, galera? Pupinho isso aqui. Não ficou bom, não. Achei muito aleatório. Nossa, mano. Não, velho. Não, não consigo nem dar um ok, galera. Não tá legal isso aqui. Tá foda, pessoal. Às vezes eu dou um ok isso do Pup. Faz sentido, mano, essas paradas. Que isso? Under the sea little mermaid. Não dá um ok, porque a construção até... Dá pra ver que é um caranguejo, mas como esquisita essa parada azul embaixo. Hum, isso que fez uma roupa de mergulho. É. Mais ou menos também. Chave do fundo do mar, é isso? Eu vou dar um good só pela cara desse bicho aqui, pela comparação aos outros. Essa cara ficou muito simpática. Esse aqui vai levar um Pupinho. Que isso? É um peixe? É um submarino? É um submarino. Cara, eu não gostei muito. Com a mistura de peixe com o submarino, velho. Nenhum dos dois. Vamos ver este. Galera, eu não tô conseguindo dar nota muito boa, porque pro tema debaixo d'água tá tudo muito simples. Eu fui o único que fez um cenário debaixo d'água, de fato. Olha isso, mano. Olha isso. Não faz nem sentido de acordo com o tema, velho. Não tem como dar nota boa. Isso aqui é um robô. Ah, é uma roupa de mergulho. É uma roupa de mergulho. Eu vou dar um ok. Sei lá, velho. Nem me tá merecendo também. A gente ganhou, galera, não é? A competição foi muito boa, não, né? Não foi muito competitiva. A minha competição ficou a melhor mesmo. Tipo, não a melhor, mas a que mais tinha a ver com o tema. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês curtiram, o like é de extrema importância pra apoiar o feedback do vídeo, do canal como um todo. E você que tá no inscrito aqui, cara, se inscreve pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri